Olá, 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 Tereza. Então? Adorava poder estar a vê-la. Ah, eu acho que adorava estar aqui ao pé de mim e eu ia dizer que não. Adorava... Não, a Tereza não gostava que eu estivesse ao pé de si. Quer dizer, eu gostava, mas tenho aqui o Flávio gostado comigo. Então, mas paciência, os cães ladram em caravana passa, desconheço. Não conheço. Mas o Flávio conhece-o. Ó, Zé, claro que me conhece muito bem, porque durante muito tempo alimentou-se em minha casa. Para além disso, eu vim aqui hoje para lhe dizer que não gostaria que o Zé... Não gostaria que o Zé ficasse espantado com as imagens de ontem, porque tudo aquilo que eu disse sexta-feira sobre o Sino Extra é muito mais do que aquilo que viu, mas muito menos do que aquilo que lhe disse na noite em que eu fui buscar o hotel, quando foi expulso do hotel. E quando desapareceram joias? Quando foi expulso do hotel. Isto para lhe dizer que... E não ficamos não, não ficamos não. Não podem entrar em casa. Eu só gostaria de lhe dizer uma coisa que é, fale sobre mim tudo aquilo que vivenciou comigo, sobre a forma como tratava os empregados dos restaurantes onde o levávamos e onde pagávamos, sobre a forma como tratou a Sandra e as joias que lhe vendeu 12 mil euros e que não lhe passou o recibo, sobre tudo isto. Portanto, há imensas coisas. Mas tenha cuidado com uma coisa que é, o Zé Maria já agora mandou-lhe um grande abraço, lembra-se muito bem de si. Tenha muito cuidado com aquilo que diz sobre o Zé Maria e sobre o Icas, porque não há fundo de verdade e o Zé tem que conseguir provar aquilo que diz, porque senão ponho, faço tudo por tudo para o pôr onde você deveria estar, que é na cadeia. Mas eu acho que eu ponho na cadeia era o senhor Flávio Furtado, porque eu realmente não vou descer ao nível dele, portanto ele que fique. Os que eles ladram, a caravana passa e não tenho mais conversas com esse senhor, porque eu não quero fazer e estar ao nível desse mesmo senhor. Eu só não fui aí ontem, foi exatamente por isso, para não descer ao seu nível, mas gostava de lhe dizer que eu não sou bicha ressabiada, eu sou um tipo muito bem resolvido em todos os níveis, ao contrário de si, e não invejo nada em si, é só uma coisa, a lata, o descaramento e a falta de vergonha. Eu gostava de lhe dizer que só não fui aí ontem para não lhe tirar o protagonismo. O protagonista é o Zé. Mas alguma vez você tirou o protagonismo por três, desculpa. Oh Zé, está bonzinho? Não, estou péssimo. Depois de ouvir essa bicha ressabiada, essa bicha terrível... Terrível, do pior que há, do pior que há, do pior eu, essa víbora, eu não estou mais para estar neste programa. Se é para peixeiradas, eu não as quero. Oh Zé, vamos lá ver. Adoro as minhas peixeiras, portanto, agora levanto-me e vou, com a mesma dignidade que entrei, quer com a mesma dignidade de sair, porque eu não vou limitar. Oh Zé, está-lhe a cá, moça lá. Oh Zé, oh Zé, sou eu. Eu vou buscar-lhe e vamos aguentar, que eu adoro. Você sabe que sim. Porque eu não admito, eu não admito gays ao meu lado e não vou aguentar. Vou a andalinha. Pronto, agora sou eu, está bem? Posso falar? Então diga a Tereza. Eu pensei que o Flávio, vocês esclareciam o que tinha sido dito e ficou pior. Tal maneira que, por exemplo, tu não podes falar para dentro da casa, tu queres apanhar-me. Desculpe. Portanto, isto que aconteceu aqui ficou pior do que estava antes. Mas nem eu própria aqui na atrapalhação nem ouvi nada do que tu disseste, mas não deve ter sido perdido. Mas não sei com a casa, porque é a opinião, o Flávio é comentador da casa. Não, 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 eu não quero saber, eu não quero saber, eu conheci o senhor, dei-me com ele quando estivemos a fazer um programa juntos. Oh, mas está maluco, você deu-se comigo mais do que isso. E queria ter dado mais, eu é que não quis. Galinha velha, faz canja. Tenha juíza. Eu só gostava de lhe dizer uma coisa que é, eu sou comentador de um programa e só falei de todas estas situações porque não gostei que o Zé tivesse arrasado com correntes de reality show onde eu também já estive. Pronto, mas agora foi um bocadinho pior. Ele sabe, o Zé sabe, e agora vou falar com mais calma, peço desculpa, o Zé sabe que eu gosto dele, o Zé é divertido, nós já nos divertimos horrores. E nós também precisamos dizer se não o tínhamos convidado. Mas ele tem um arco terrível que é ser mal agradecido, falar mal de toda a gente nas costas. Olha, ele não está a ouvir, ele não está a ouvir, gostaram do som. Quando acabar de falar eu ponho de novo, eu ponho de novo e coloco de novo porque realmente eu não admito, eu não admito gente sem categoria.